Um dos grandes desafios do século XXI é acharmos uma fonte de energia que consiga produzir eletricidade em larga escala, para atender uma grande demanda da população, mas que essa fonte também seja confiável, ou seja, termos a garantia que a produção não vai parar por causa do clima ou por causa de problemas políticos e financeiros. E que principalmente seja uma fonte de energia limpa, que não prejudique o nosso planeta e não prejudique também o futuro das novas gerações. Se eu te falar que a nuclear é exatamente esse tipo de energia, você acredita? Assista esse vídeo e entenda a importância da energia nuclear. Meu nome é Andrei e seja bem-vindo a mais um vídeo. Não há a menor dúvida que eletricidade se tornou um sinônimo de qualidade de vida. Esses dois conceitos andam lado a lado. E fica mais evidente ainda se olharmos o mapa do mundo à noite. É fácil perceber que as áreas onde estão os países mais desenvolvidos, como a Europa, são as mais iluminadas. E principalmente os países que possuem a maior renda per capita, são os mais brilhantes. Outra imagem que é super interessante de ver, é se olharmos o gráfico do IDH pelo consumo de eletricidade per capita. Os países que possuem os maiores IDHs, não coincidentemente, são aqueles que consomem mais eletricidade per capita. O crescimento da população e da economia mundial, juntamente com o processo de urbanização que rola no mundo inteiro, resultará num aumento substancial na demanda de energia nos próximos anos. As Nações Unidas estimam que a população mundial passara de 7,6 bilhões em 2017 para 9,7 bilhões em 2050. Fica óbvio, então, a necessidade do aumento da produção de energia elétrica. Porém, durante essa produção, há uma grande emissão de gases do efeito estufa. E aí está outro grande desafio. Como aumentar a produção de eletricidade, se ao mesmo tempo devemos reduzir as emissões de gases que prejudicam o nosso planeta? Em 2018, as concentrações de gás carbônico na atmosfera aumentaram em 1,7%. A Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 7 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa da poluição do ar. Então fica muito evidente a necessidade de acharmos uma fonte de energia, que ao mesmo tempo consiga produzir muita eletricidade, mas que seja uma fonte limpa, que não prejudique o meio ambiente, não prejudique o nosso planeta. Dentro de algumas opções, destaca-se a energia nuclear. Usinas nucleares conseguem produzir uma grande quantidade de energia em pouco tempo. Isso por causa do potencial energético do urânio. Para você ter uma ideia, 10% da eletricidade produzida no mundo inteiro vem de somente 440 reatores nucleares. Esse é um número muito pequeno em relação a usinas hidrelétricas, por exemplo. Há cerca de 15 mil usinas hidrelétricas no mundo inteiro. E elas são responsáveis por cerca de 15% dessa produção de eletricidade. Se você comparar, fica muito evidente. São 15 mil usinas hidrelétricas contra mais ou menos 440 reatores nucleares. E essa diferença de produção é somente de 5%. Agora você pode imaginar se o número de reatores nucleares dobrasse. Quanta energia a mais nós teríamos no planeta? Quantas pessoas seriam beneficiadas por causa disso? Outro ponto que é legal de abordar é que usinas nucleares não precisam de uma área muito grande para serem construídas. Centrais nucleares, que normalmente possuem mais de uma usina, precisam de somente 50 hectares para sua construção. Enquanto isso, uma só usina hidrelétrica precisa de milhares de hectares para sua construção. Um exemplo que torna isso muito evidente é que nós conseguiríamos pegar todas as 440 usinas nucleares espalhadas pelo mundo e colocarmos somente na área ocupada pela usina hidrelétrica de Itaipu, que fica aqui no Brasil. Então nós conseguimos sim enquadrar a energia nuclear no aspecto de ser uma fonte que consegue produzir grandes quantidades de eletricidade. Outro fator que conta muito a favor da energia nuclear é quando falamos de compiabilidade da produção. Muitas fontes de energia são vulneráveis às interrupções do veículo principal de produção de energia, como por exemplo a falta de chuva nas usinas hidrelétricas. A falta de chuva no interior paulista está preocupante. As represas das hidrelétricas das regiões sudeste e centro-oeste do país são as mais prejudicadas. Ou a falta de vento nas usinas eólicas. Ou até mesmo uma crise econômica mundial, como foi a crise do petróleo. No Brasil mesmo em 2015, passamos por uma crise hídrica que afetou o abastecimento dos reservatórios das nossas usinas hidrelétricas. E o nível aqui dessa represa aqui do Thail Superb ainda está muito baixo. Se continuar na média ou abaixo da média, nós estaremos bem encrencados para o ano que vem. A chuva é algo que nós não podemos controlar. Então é sim arriscado designar uma grande parcela da produção de eletricidade em uma fonte que dependa do clima. A energia nuclear não sofre com esse tipo de problema. É uma energia que chamamos de matriz energética de base. Pode funcionar todos os dias do ano, independente do clima. Uma usina nuclear funciona em média 8 mil horas por ano. O país que investe em energia nuclear não fica vulnerável ao clima ou ao mercado. E com isso a produção de eletricidade ganha confiabilidade. O último e principal aspecto no qual a energia nuclear se destaca é que ela é uma fonte de energia limpa. Usinas nucleares não emitem gases que prejudicam o nosso planeta na sua operação. E sabemos o quanto isso é importante no mundo que utiliza tanto combustível fóssil como hoje utilizamos. O aquecimento global e o efeito estufa são assuntos de extrema importância na sociedade atual. E está mais que clara a necessidade de combatê-lo. Para isso é necessário parar de utilizar fontes que continuam jogando gás carbônico, enxofre e outros gases que prejudicam o nosso planeta todos os dias em grande quantidade na atmosfera. É inacreditável continuar usando o carvão, o gás natural, o petróleo, quando pode-se utilizar a energia nuclear para substituir essas fontes. É algo que deve ser feito já. O Brasil mesmo em 2018 foi o 14º país que mais emitiu gás carbônico na atmosfera. Nós temos só duas usinas nucleares e uma terceira em construção. A construção de novas usinas vai ajudar muito o nosso país em questão de produção de eletricidade, além de ajudar o nosso planeta. Para você ter uma ideia, essas duas usinas em operação no nosso país são responsáveis por cerca de 4% de toda a eletricidade produzida aqui. O Brasil é um dos poucos países do mundo que possui urânio no seu território, domina o ciclo do combustível nuclear e também possui usinas nucleares. Nós precisamos entender que a energia nuclear pode abrir portas para o desenvolvimento da economia e principalmente na melhora da qualidade de vida das pessoas. A energia nuclear é confiável, é limpa, é segura e é uma grande aliada de todos nós. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueçam também de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo os temas que vocês querem ver por aqui. E também não esqueçam de compartilhar, que é muito importante para nós. Por hoje é isso. Beijos radioativos a todos. Tchau, tchau.